Quanto tempo dura a raiva que você tem? Lembra de que enquanto durou, ela foi sua e não de quem lhe causou. Ter raiva de alguém é guardar algo do outro em si. Eu sei que tem coisa que é difícil de engolir, até a gente perceber que os desaforos dos outros também são deles. Então é com eles que vão ficar. Porque pra minha casa eu não vou mais levar. Quantas vezes eu devolvi a grosseria pra vencer a discussão, mas diante do espelho eu me sentia derrotado por ter perdido a razão. É como se a gente fosse uma árvore que se alimenta do próprio fruto, mas também é responsável pela sombra que reflete diante da luz do outro. Hoje em dia o meu ciclo é assim, eu só recebo o que daria pra mim. Por isso eu tô aprendendo a supostamente perder por um momento pra certamente vencer o arrependimento. Eu sou aquele cara que esfria a cabeça e percebe que não devia ter falado por saber que a melhor maneira de encerrar uma briga é não ter nem começado. Pra não ficar abraçado no passado por não ter dado o braço a torcer. Chega uma idade em que querer ser o dono da verdade é não ter amadurecido, é só ter escolhido envelhecer. Tá certo, não é ter que provar que o outro tá errado? Pra mim ainda é complicado, mas a cada briga eu percebia que essa tal de valentia é questão de inteligência. Enquanto o valente se debatia, ensinava paciência. Aquele que não joga pedra tá tentando agredir pra dividir a ferida que carrega. E quanto mais a gente entende isso, mais se cura da própria dor. É isso. Aquele que não devolve na mesma moeda é porque sabe o seu valor.